O vento é o medo da morte Simbora! Você já viu como se não houvesse amanhã Aquele amor quando bate, você perde o medo da morte Quem foi que disse que não existe amanhã? E se essa mãe ainda tá lá, aí você é um cara de sorte, hein? Nem sempre a gente escolhe o caminho certo Não consegue ou não tá esperto Porque o certo nem sempre está por perto Perto de iguais olhos do coração Não se pode ter dúvida nem tudo que se tem Estou ao danço das mãos Não se pode ter dúvida nem tudo que se tem Não se pode ter dúvida nem tudo que se tem Não se pode ter dúvida nem tudo que se tem